A brincadeira está em você! Ih, FB! Ai, mongoloide! Deixa eu matar o cara, cara! Recua! Por favor, não trola, Zé! Mano, você é muito burro, velho! Ele pegou aqui! Devia ter puxado ele! Tio tá aí! Esse maluco perdeu a lane, velho! O jeito que eu deixei ele, eu vou ficar pistola! Só me responde uma coisa! Tio tá aí! E olha o Zed ganhando a lane, mano! Eu não acredito que eu tô vivendo pra ver isso, velho! Nananana! Eita! Ih, debrei! Debrado! Por que eu tô putado com esse Zed? Sei lá, mano! Esse cara não me passa confiança! Me does not pass be trust! Trustness! Como seria a confiança? Trust é confiar! Trustness! Se eu falasse trustness, eu tenho certeza que o americano entenderia! Então vai ser trustness! Confiência! Ou eu posso falar confiência, né? Que é mais abrasileirado! Ai, ai! Ih, não deu pra ser, hein, velho! Tenta depois, de novo! Ih, parça! O Raiz is back! Olha ele aqui! Ih, fodeu! Ah, jopo aqui vai ter que ser você, velho! Acho que eu trolei, mano! Não trolei, não! Ai, ai! Trolei, sim! Oh, 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 oh! Inacreditável, Tobuco! Trustness! 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 Sério que trustness é confiança? Eu não tenho trust em mim, capa! Você não conf... Ah, sei lá, mano! You broke my trust! Caralho, mano! Eu era bom no inglês, velho! Eu era bom! Hoje em dia eu sou uma mula! Possível pra jogar long, mesmo! Long, entre aspas, né? Só de chaco! Essa é a hora que, geralmente, no diamante, se tiver jogando no diamante, vai falar, porra, eu vou top por pressão! Os caras do diamante vão lá e morrem, dá troll e todo mundo se fode! Mas aqui a gente tá no Mestre Quase Challenge! E os caras quase trollaram, mas... Deu bom! Mas no diamante, provavelmente, os caras iriam morrer na hora que eu aparecesse no top! Também que eu não tô no diamante, porque jogar no diamante é interessante! PogChamp! Oh! Recalho Invisível, Pimp! Recalho Invisível! Oh! Ele sabe dar Recalho Invisível! Eeeee! Nossa playlist! Jeep House e Session LuizTV e Hashtag 2! Ó lá, vamos ver! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Vamos ver, quem será, quem será, quem será, quem será? Tem um ar! Queria pegar o... Eita! Olha só o premiado! Mas todo mundo dá cover pra ele, mano! Nem vou em cima! Ó! 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 Caralho! Nós dançam demais! Pararam pra reparar! Estão ouvindo esse batidão! Deixe, 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 deixe! Uh! 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 Estete! 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 Ó o cabelo do Chaco! O cabelo do Chaco é o mais da hora! Heee! E aí, Junior! Ah! Deram GG, mano! Quem puder tirar o D-Block, seguir nas redes sociais, Youtube, Piriri, Pororó! É! Hoje eu tô feliz, mano! Voltei a jogar bem! Chaco fica open e vou jogar de Chaco! Vou acabar com o jogo de geral, mano! Se você é mestre do diamante, você pode ter risco pra cair na minha kill e evite! Que hoje eu vou jogar pra ganhar! O que é pior, velho? É deixar a cadeira streamando, você ler o chat e ver os caras falando que é capaz da cadeira da penta, jogando de trinta e ou não! Legal, hein? E Chaco open? Ah, galera! Sei que vocês não aguentam mais o meu Chaco, mas meu amigo, tá na hora de cotar uns jogadores! Eu falo, ah, diamante! Eu preciso te falar! Ei, amor! Nega! Sabe que um dia... Quando eu jogo logo a duas, falta de ganhar! Yo, yo! E aí? Mano, dá lixo aqui! Bate aqui! Tá comendo! Ah, show de bola! Joia! Isso vai ser divertido! Agora você me vê? Agora não vê mais! E aí? E aí? E aí? Eu sinto a brisa cristalina! E aí? Essa música é boa! Ah, 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 ah! Ah, pra eu vou fritando! Eu vou fritando! Que sal! Tututututututututu! Vem pro pimpi! Vem pro pimpi! Vem pro pimpi! Não vai chorar! Não vai chorar! Cheguei boladão! De um jeito loucão! Doidão! Pirando! Louco demais! Cê é louco! Cachorro! Tô vivendo! Ih! Aí, papai! Aí jogou! Ih! Uh! Meu parça! Aí deu o bot errado! Aí o Gravão telou! Responsa! Responsa! Peguei FB! Tô enorme! Galera! Essa aqui é a Masked Challenge, viu? Eu tô destruindo! Uh! Hoje eu vou chapar até o menos! Nada me incomoda! Não me comemora! Caralho! Ela me deu mó donão nessa taralhada dela, hein, velho! E essa aqui? Essa aqui? Quem conhece essa aqui? Caralho! Essa aqui é história, hein? Essa música é lendária! Essa música, mano! Cê é louco! É! Mr. Catra! Mãe! 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 Play é original! Mãe! Tá esperando o quê? Telou lá no bote, cara! Parece que tá no BBB! Ah! Rimei, caralho! Bom TP, viu? E na volta geral motos chegando do louco do baile! Olha o Taylor vendo pelo flanco! Vai ser pentaquil! Mentira não vai ser não! Foi rolado! Parece um cara quadrado! Todos os lugares onde eu passo! Tronando de rolê os parceiros de liquide! Guardar as minas dão xilique! Pesado de primeira linha que nunca esconde! Nego treme quando o moleque... Vão passando de bom! Quase! Parei! Não dá! Não se rimar! O bagulho é zilado! Jogo eu não perco! Nem fudendo! Oh my gosh! Cura! É essa aqui! É essa aqui! Iiiiiiii! Hehehehe! 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 Na vida mate no dia tá pra começar! No acordo muito cedo! Sou meio maranjó! Camille chegando! E o bonde tá inteiro! Bonde dos picos surdos! Já tá no aquecimento! Tá bom o autismo! Se dá a cara vai levar porrada! Hum! Deu a cara! Tá bom aí! Hehehehe! Hehehehe! Fiiih! Aiii! Aí é foda! Lá la la! Meu time! Tá na Disney! Turulululululululalá! Ah! Hã! Lá Lá! 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 A gente tenta, né, velho? Não deu. Sorry, guys. Aí, guys. E pimenta só está o pano bronze. Botei os challenge aí pra passar mal. É nóis. Sem querer ser desumilde, nem nada. É, guys. Chaco fica up e hoje eu pego o challenge nessa conta. Tô expirado. Eu tô com pizza? Caralho, isso aqui não é pizza. Isso aqui é um... É. Eu tô com pizza, filha da puta. O que você acha das pessoas que falam que a terra é plana? Elas estão erradas. Pararam pra reparar. Pararam pra reparar. Cadê Dê no LOL? Ou sabonete? Caralho. Você já tá no banheiro. Pra que eu vou adicionar no LOL? Piadinha, muito boa. Pimp. Toma um sub aqui. Eu vou botar uma regata, velho. Senão os caras vão falar da minha pizza o dia inteiro, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.